Fala galera, fala aí do Cruzeiro pela Libertadores, o jogo que vai parar o continente sul-americano, talvez até o mundo se bobear, porque não, é um grande jogo, o Cruzeiro se não for a melhor equipe do Brasil, provavelmente a segunda melhor, e o Boca tem toda aquela coisa da mística que envolve o Boca, o time do Maradona e tudo mais, enfim, a maior torcida da Argentina, então vai ser um grande jogo, é o grande jogo dessas quartas de final da Libertadores, e que ainda assim pode surpreender alguns, mas pra mim, assim como o Palmeiras é favorito no seu jogo, da Libertadores, e o Grêmio também é favorito, enfrentando equipes bem inferiores, não é bem o caso do Cruzeiro que vai enfrentar o Boca, mas pra mim o Cruzeiro também é favorito nesse jogo, se a gente fizer uma comparação aqui que é simples, mas eu acho, na minha opinião, considero válida. O Palmeiras, a equipe que vocês ganharam aí pela Copa do Brasil, fora de casa, que é um grande resultado, o Palmeiras quase venceu o Boca dentro de casa, acabou o jogo sendo um a um, o Boca fazendo um gol no último minuto, se não me engano, o gol do Teves, e na Argentina o Palmeiras ganhou e jogou bem mais que o Boca, lá na Argentina, e o Palmeiras, como eu disse aqui, é a equipe que vocês venceram pela Copa do Brasil, e bom, talvez alguns possam estar pensando que o Boca que enfrentou o Palmeiras não é o mesmo Boca, é um time que pode ter evoluído, e de fato evoluiu, assim como o Palmeiras também evoluiu, o Palmeiras do Filipão hoje é melhor do que aquele Palmeiras que, se não me engano, era comandado pelo Roger, então, assim como o Cruzeiro vai enfrentar uma equipe que é melhor do que aquela que estava até o momento da fase de grupos, o Palmeiras que vocês enfrentaram na Copa do Brasil também era um, também é um Palmeiras melhor do que o Palmeiras da fase de grupos, então, como eu disse aqui, mesmo sendo uma comparação meio, bastante simples, eu acho que mostra um pouco do que pode acontecer nesse, nesse jogo entre Cruzeiro e Boca, né, como eu disse que o Boca é favorito, desculpa, o Cruzeiro é o favorito, mas, obviamente, o Boca sendo uma grande equipe, que de fato é, vai ser um jogo muito complicado, vai ser um jogo muito duro, não sei se o Cruzeiro vai ter condições de fazer o que fez com o Palmeiras aqui pela Copa do Brasil, que é ganhar fora de casa, mas eu acho que a vitória é o de menos, né, pra mim, é, um empate já é um grande resultado lá, porque o Cruzeiro tem todas as condições aí de vencer o Boca no Mineirão, mas é claro que nada, nada é muito garantido, né, porque, é, por exemplo, o Cruzeiro venceu o Flamengo, né, por 2x0, fez um grande jogo, uma grande exibição e acabou perdendo por 1x0, talvez por relaxamento, não sei, né, acabou perdendo por 1x0 dentro de casa, é, e como eu disse aqui, talvez por ter relaxado, né, achou que o jogo tava mais fácil do que realmente era, né, não sei, acabou perdendo o jogo, mas eu não sei se isso vai acontecer contra o Boca, não sei se vai acontecer, saindo um pouquinho da Libertadores, se isso vai acontecer contra o Palmeiras, mas, é, eu acredito que não, eu acredito que não, eu acho que o Cruzeiro já meio que teve essa lição e acho que não faz muito sentido, né, uma equipe que consegue, é, ganhar fora de casa, ou empatar fora de casa o que seja, chegar em casa e ter um resultado negativo, né, não é, não é muito coerente, pelo menos, né, então, como eu disse aqui, é, o Cruzeiro é favorito nesse jogo, mesmo sendo o Boca, tendo o Teves, tendo vários jogadores de qualidade, tendo uma super tradição, né, pra mim o Cruzeiro é favorito, muito em função não, mas, por essa comparação que eu fiz aí, né, do Palmeiras, que é uma equipe que vocês superaram em São Paulo, ter jogado de igual pra igual com o Boca, aliás, de igual pra igual não, né, ter superado o Boca nos dois confrontos contra eles aqui no Brasil e lá na Argentina, aliás, superado não, superou lá e aqui, ele quase superou, né, acabou empatando, né, e como eu disse também no vídeo mesmo, o Boca de hoje não ser aquele Boca da fase de grupos, o Palmeiras também não é, né, os dois evoluíram e mesmo assim o Cruzeiro ganhou do Palmeiras e acho que tem toda a chance também de superar o Boca, não vejo como algo impossível, pra mim é bem possível, né, aliás, né, até por estar colocando o Cruzeiro como favorito, mas é um jogo de igual pra igual, é, vai ser um grande jogo, né, vai ser aí um jogo pra parar o país, né, porque o Cruzeiro vem muito bem, como eu disse, que se não for a melhor equipe, é a segunda melhor equipe do Brasil e o Boca é o Boca, né, tem toda a tradição e agora, aliás, não só a tradição como também grandes jogadores, né, coisa que há algum tempo já não vinha acontecendo, né, vinha muito na tradição, mas não tinha grandes jogadores, dessa vez tem a tradição e tem grandes jogadores, então vai ser um grande jogo, né, acho que todo mundo vai parar pra ver esse jogo, né, é o jogo mais equilibrado, aliás, o mais equilibrado não, mas eu acho que é um dos mais equilibrados dessas quartas de final, né, tem o jogo também, só pra explicar, eu tô com o computador aqui na minha frente, tem o jogo também entre, deixa eu ver aqui, só um minutinho, é, entre Independiente e River, que também é um grande jogo, mas ainda assim, como eu disse, o grande jogo dessas quartas vai ser sim, é, Boca e Cruzeiro, pra mim é o grande jogo dessas quartas, e o segundo jogo, Independiente e River Plate. E bom, galera, não tem muito mais o que falar, né, acho que tudo que tinha pra ser dito já foi, né, uma vez que ainda não aconteceram os dois jogos, né, foi só, ainda vai acontecer, né, então tô falando de coisas que ainda não aconteceram, vão acontecer, mas desde já eu digo que, pra mim, o Cruzeiro é favorito, é, mesmo sendo uma grande equipe, o, o Boca, é, eu acho que o Cruzeiro tá jogando muita bola, e o Boca, apesar de ser uma grande equipe, apesar de ter evoluído, ainda mostra algumas falhas, é, no seu sistema defensivo, coisa que o Cruzeiro, por exemplo, já não, já não tem esse tipo de problema. E bom, galera, o vídeo já tá ficando muito longo, é isso, valeu, um abraço, e boa sorte, e bom jogo, porque vai ser um ótimo jogo esse entre Cruzeiro e Boca...